Falta muita água, é usada só no final da semana, eles ligam, a Cagesse liga na sexta-feira à tarde e na segunda de manhãzinha a gente está desligando. A queixa de Jaqueline não é uma novidade para os moradores do distrito de Ladeira Grande, em Maranguape, região metropolitana de Fortaleza. A falta d'água de segunda a sexta-feira é uma dor de cabeça que se arrasta há décadas. Moradora da localidade há mais de 30 anos, a agricultura espera, desde 2014, a concretização da última promessa de água para a comunidade, a instalação de um poço profundo pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, o DENOX. Se ele estivesse funcionando, todo mundo ia se servir da água na semana, porque a água que as pessoas guardam não dá nem para a semana toda. A prefeitura tenta explicar à dona Jaqueline que não tem muito o que fazer diante do problema, por ser uma obra federal. Para mesmo que sem usar o DENOX como fonte de renda, a gente consiga fazer a instalação desse poço. Teria que contratar uma empresa para fazer tudo de novo. Então, igual esse poço da Ladeira Grande, tem vários outros poços que foram cavados e não estão instalados no município de Maranguape. O que acontece é que Maranguape não é um caso isolado. Entre 2013 e 2016, o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, o DENOX, furou 502 poços no Ceará, mas apenas 118 foram instalados. O sofrimento pela espera de água atinge também outros 31 municípios. Os dados foram obtidos com exclusividade pelo Sistema Verdes Mares, através da Lei de Acesso à Informação. Dos 502 poços perfurados no período, 375 não foram instalados. Outros seguem abandonados. O prejuízo do trabalho não concluído pode ser visto em todo o Estado. Os municípios mais prejudicados são Quixadá, Crateus, Tauá e Lavras da Mangabeira. A coordenadoria do DENOX no Ceará desconhece o cenário. A gente fazia o seguinte, um negócio de ação meio paliativo. A gente perfurava o poço do prefeito. Nós não temos condições de instalar. A gente perfura o poço e o prefeito instala. Desses poços aí, eu acredito que todos estão instalados. Perguntado sobre a queixa da dona Jaqueline de Maranguape, o representante do órgão anunciou uma força-tarefa para identificar os poços não instalados. Vamos visitar todos eles, entendeu? Esse 2003, não estou fazendo ação para fazer uma visita, para saber se eles realmente estão instalados. Uma alternativa à falta de poços seria o sistema de dessalinização da água imprópria para o consumo. Nós temos algumas alternativas, como por exemplo os dessalinizadores, que são equipamentos que retiram o excesso de água, ou praticamente toda a quantidade de sal que existe nessa água, para poder oferecer para a comunidade do entorno desse poço. Então hoje, infelizmente, é a alternativa que nós temos.